Para a psoríase, o que nós podemos fazer? A psoríase é uma condição autoimune. Então, qual que é o primeiro passo? Tratar os intestinos. Aonde você encontra informações sobre os intestinos? No meu canal do YouTube tem vídeo sobre isso, pesquise. E também, nas apostilas, você vai encontrar informações de como cuidar a sua saúde intestinal. Próximo passo, para a psoríase. Tratar o emocional. Porque a psoríase está ligada a traumas. E, inclusive, traumas, questões internas de autoagressão consigo própria. Uma pessoa que se culpa por tudo. Que se culpa por situações que acontecem ao seu redor ou que aconteceram ao longo da vida. Uma pessoa que se culpa por situações familiares, por brigas, por situações que aconteceram diversas. Uma pessoa que tende a se culpar por tudo. Uma pessoa que carrega desgosto de si própria. Raiva de si própria. E, muitas vezes, você vê isso no comportamento inconsciente daquela pessoa que diz assim... Mas como eu sou burra, como eu sou idiota, como eu fui imbecil, porque eu sou sempre trouxa. Não tem aquelas pessoas que estão sempre se autoagredindo inconscientemente? Isso reflete, muitas vezes, numa psoríase. O estresse excessivo, a cobrança, a autocobrança excessiva pode gerar psoríase. E muitos outros problemas de pele. A nossa pele, ela é um reflexo das nossas emoções. Ela simplesmente reflete como está a nós por dentro. O nosso coração. Simples assim. Isso é um segundo ponto para a psoríase. Um terceiro ponto para que a gente consiga tratar a psoríase é usar as plantas. Que você pode ter excelentes resultados. Plantas para nós aplicarmos localmente no local da psoríase. Localmente no local. Essa foi boa, né? Para aplicarmos topicamente no local da psoríase. Assim ficou melhor. Você pode preparar na sua casa um gel medicinal de hiperroxo com calêndula. E você pode aplicar 3, 4, 5 vezes ao dia. Depois que você aplica, na próxima aplicação é bom você lavar o local com água corrente normal. E depois aplicar de novo. Porque fica uma camada ali, um emplastrozinho por conta do gel, né? Não aparece, mas ele fica. Então eu gosto de lavar antes de aplicar novamente. Matheus, como prepara um gel medicinal? Isso você aprende no curso Alinhamento com Ervas. Não aprende nas apostilas do herveiro. Tá? Pelo menos por enquanto não. Talvez daqui a 2 anos vai ter uma apostila sobre isso. Ou o ano que vem. Não sei. Tá? Mas lá dentro do Alinhamento com Ervas, que é o nosso curso, você tem lá o passo a passo em vídeo. Como fazer, como preparar, dosagens. Tudo na prática para vocês verem e fazerem em casa. Ou você pode mandar fazer numa farmácia de manipulação em sigel e comprar pronto. Outra coisa, você pode aplicar argila verde com uma tintura de calêndula no local da psoríase. Também, todos os dias na parte da noite, quando você for dormir, faça um emplastro com argila verde e tintura de calêndula e aplique no local. Aí você enfaixa e vai dormir. Outra dica agora para uso interno. Tintura de calêndula para uso interno. Tintura de açafrão da terra, porque ele vai fazer uma modulação do teu sistema imunológico. Então você faz um equilíbrio da tua imunidade usando uma tintura de açafrão e vai contribuir muito nesse processo. E o açafrão, inclusive, ele é antioxidante e anti-inflamatório, contribuindo muito nesses casos. Lembrando que o legal do açafrão da terra é você utilizar ele juntamente com uma tintura em pequena quantidade de piperina. Ou uma tintura de pimenta preta. A piperina faz parte dentro dos fitoquímicos da pimenta preta. Então você prepara uma tintura de pimenta preta e uma tintura de açafrão da terra. Aí vamos supor, o que você vai fazer agora? Você vai colocar a tintura dentro de um frasco. Então imagina que aqui um frasco conta gotas. Se você precisa 5% de tintura de pimenta e 95% de açafrão da terra, como que você vai fazer? Imagina que esse frasco tenha 100 ml. Você vai colocar 95% de açafrão e 5% de piperina. O que isso representa? 95 ml de açafrão da terra e somente 5 ml de pimenta, de tintura de pimenta. Aí você tem então um composto de 95% de açafrão da terra e 5% de pimenta preta, que tem piperina na sua estrutura. Por que a pimenta? Porque essa substância chamada de piperina, que é um princípio ativo que faz parte da pimenta, ela potencializa em 20 vezes a ação medicinal do açafrão da terra. Então você que usou açafrão e não teve resultado, experimenta usar com a pimenta junto que você vai ver.